Hoje, terça-feira, dia 23 de abril, lua cheia, a 4 graus de escorpião, incomodada, perturbada, desafiada por Plutão. A lua cheia é sempre um ponto de culminância. A reta final, o máximo de desenvolvimento, o máximo de expressão que algo pode alcançar. Nada continuará crescendo para além desse ponto da lua cheia. Nem os benefícios e nem os dramas e as dores. Ainda bem. Colhemos o que foi semeado. O que não vingou agora, só na próxima semeadura, começando na lua nova. A equação lua cheia, barra escorpião, com a marca de Plutão, aponta para que as coisas caminhem para um desfecho, na direção de um desfecho. Na linha do tudo ou nada, ou agora vai ou racha. Panos quentes, soluções paliativas, condutas para contemporizar, não fazem frente, não tem força para desmanchar essa energia que tende para a radicalização. De novo, é tudo ou nada, ou vai ou racha. Podemos ficar com a sensação de que as coisas pioraram, ou chegaram a um ponto limite. Mas, na realidade, o que está acontecendo é que estamos encarando de frente, ou sendo obrigados a encarar de frente, a necessidade de transformação, de conduzir questões graves de outra maneira, para eliminar as fontes, as causas dos danos. Persistir em certas condutas, ou ignorando certas evidências, só vai nos trazer prejuízos maiores. Antes de eu começar a interpretar o mapa dessa lua cheia e descrever seus efeitos, eu vou lembrar vocês que, para cada signo, uma lunação, uma luna nova, uma lua cheia, ou mesmo um evento celeste, um ciclo planetário, afeta os signos de maneira diferente. Então, como é que isso vai ser, vai bater no seu signo? Para isso, acesse o conteúdo horóscopo semanal, exclusivo para membros. É só se tornar um membro e receber semanalmente o seu horóscopo detalhado, com toda essa conversa que a gente tem aqui semanalmente com vocês, direcionado, explicado, apontado para o seu signo. Gente, é bacana e imperdível. Veja aqui na legenda como é que você acessa esse conteúdo. No mapa da lua cheia, calculado para o Brasil, veja aqui na tela o desenho do mapa dessa lua cheia, Plutão se encontra na casa 2. A casa 2 é a casa da economia, a casa dos recursos, a casa das finanças, tudo que se refere ao bolso. Portanto, alerta para a economia, alerta vermelho para a economia, e para as finanças em geral, para as nossas finanças. Atenção total, portanto, para a saúde das finanças. Faça um check-up da área, precise o diagnóstico e parta para o tratamento. Tem cura. Agora, o remédio pode ser amargo, como todo remédio que funciona, é amargo. Mas resolve. Agora, essa conjunção super auspiciosa que está acontecendo no céu de abril, maio, indo até junho, a conjunção Júpiter-Urano, se encontra na casa 6 do mapa dessa lua cheia. Outra, otimistamente, acena para um dinamismo no mercado de trabalho, aumento de contratações, principalmente no setor de serviço. Para quem tem negócios, é um período muito positivo para se aproveitar, essa conjunção Júpiter-Urano, de novo, como eu afirmei que é super auspiciosa, aproveitar para ampliar e diversificar sua oferta de produtos e serviços. E para quem está na labuta do dia a dia, também aproveitar para melhorar as ferramentas, métodos e processos de trabalho. Vai dar agilidade ao que você tem que fazer. Mercúrio, em conjunção pertinho ao Nó do Norte, na casa 5 do mapa dessa lua cheia, promete ofertas variadíssimas no setor de entretenimento, para todos os gostos e idades. Medidas ligadas à área de saúde também se mostram acertadíssimas, bem conduzidas, bem pensadas e bem aplicadas. Aleluia! Ainda no mapa dessa lua cheia, Saturno, Marte e Netuno se encontram na casa 4 desse mapa. Então, a dica é a seguinte, verifique se os alicerces estão bem fundamentados, bem embasados em qualquer área de sua vida. E verifique se você não anda construindo projetos, planos, expectativas, ações em cima de puxadinhos e encostas que deslizam. Vai desmontar. Confira os alicerces. Reforce as bases. Aí segura a onda. Legal! Tchau! 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 Tchau!